Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para apresentar um complemento do NVDA, que vai ajudar você em suas pesquisas na Wikipédia. Wikipédia, como quer que seja que você a chame, ok? Bem, o que é a Wikipédia? É uma enciclopédia que nós acessamos via internet e ela tem muito conteúdo, né? Então, muita gente acessa, útil para estudantes, para os que não são estudantes, mas também querem fazer pesquisas através dela. Então, nós vamos mostrar para vocês esse complemento, iniciando, é claro, na sua forma de ser instalado. Para que você possa obtê-lo, a gente vai deixar o link para download na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Desktop lista, Wikichecker 1.0... Este é o nome do arquivo com o complemento, o Wikichecker, ou seja, é uma forma de você checar, de você verificar a Wikipédia. Primeira coisa, vamos instalar, né? Já está selecionado aqui o arquivo do complemento, eu vou dar Enter. Instalação de complemento diálogo, tem certeza que quer instalar este... Bem, inicialmente, você pode ouvir tudo depois, essa mensagem completa. Ele pergunta se você tem certeza, né? Porque ele quer saber se você obteve este complemento de uma fonte confiável. É o caso, né? É a equipe portuguesa do NVDA. Vou dar Tab. Sim, botão Alt. Sim, botão Enter. Desc. Reiniciar o NVDA diálogo. Foram feitas alterações em complementos. Você deve reiniciar o NV... Ok, então ele está avisando que você tem que reiniciar o NVDA. E pergunta se pode fazer isso agora. Vou dar Tab. Não, botão Alt. Mais um Tab. Sim, botão Alt. Sim, botão Enter. Ok. NVDA. Desktop. Reiniciado. J9. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Este complemento, como você vai chamá-lo, ativá-lo? Você precisa criar tecla de atalho para isso, porque ele não vem com ela definida. Como que a gente faz isso? Da seguinte forma. Você vai abrir o menu do NVDA, pressionando Insert N. NVDA Menu. Aí, desce com a seta. Preferências, submenu P. Preferências, você dá Enter. Configurações. Ele fala configurações. Agora, nós vamos descer com a seta. Dicionário, subpronúncia de... Definir comandos. Definir comandos. Você desceu com a seta até chegar em definir comandos, você dá Enter. Definir comandos diálogo. Árvore. Agora, ele quer saber para qual complemento você quer definir o comando. Então, eu vou digitar a letra W para a gente chegar mais rápido, porque é uma lista em ordem alfabética. W. WikiChecker recolhido 20. Já chegou. Ele falou WikiChecker recolhido. Aí, eu dou uma setinha para a direita. Ele está dizendo que tem um item. Ou seja, é um item para o qual podemos criar um atalho. Quer ver? Seta para baixo. Nível 1. Pesquisa de artigos relacionados com o termo introduzido na Wikipedia. Aí. Então, eu vou criar um atalho exatamente para iniciar essa pesquisa. Então, já selecionei com a setinha. Vou dar Tab. Adicionar botão Alt mais A. Adicionar o atalho. Vou dar Enter. Indisponível. Árvore. Nível 2. Insira um gesto para a entrada. Aí, um gesto. O gesto, na realidade, eu vou usar aqui um conjunto de teclas. Vou pressionar Ctrl, Shift, F3. Contexto menu. Ok. Agora, eu vou descer com a seta. Shift mais Ctrl mais F3. Teclado de computador. Para teclado de computador. Vou descer mais uma vez com a seta. Shift mais Ctrl mais F3. Teclado. Todas as disposições. Para todas as disposições. Vou deixar nessa. E dou Enter para confirmar. Definir comandos. Agora, Tab. Filtrar por. Vamos continuar. Cancelar botão. Ok botão. Ok botão. Vou dar Enter. J9 logo. Então, está criada. Nós vamos, então, utilizá-la agora. Vou pressionar aqui. Ctrl, Shift, F3. Wiki Checker. Janela principal. Diálogo. Termino a buscar edição Alt mais B. Ele fala termino, mas é termo, né? Então, aqui, quando ele abre, ele já está no campo para você digitar o que você quer. Vou escrever aqui. Ecologia. E, C, U, L, U, G, I, A. E aí, eu dou Enter. Ecologia. Artículos disponíveis. Lista. Ecologia. Nota. Para outros significados. Agora, vamos descer aqui com a seta. Ecologia. Nota. Para outros significados. Continuar descendo. Ecologia profunda. Pensar e agir. Ou seja, aqui você tem uma lista dos artigos que ele encontrou, não é? Lá na Wikipédia, ou Wikipédia, como queira. E você escolhe. Por exemplo, eu escolhi esse aqui, ó. Por ecologia profunda. Pensar e agir dentro. Quando você encontra, você tecla Enter. E onde é que ele vai abrir? Ele vai abrir a Wikipédia no navegador padrão. Este que você usa aí. Quer ver? Eu vou dar Enter. J9 logo desconhecido. Vamos lá. Insert T. Firefox. Aqui eu estou usando o Firefox, ó. Firefox. Pressionar Ctrl Home. Link saltar para o conteúdo. Ó. E vou apertar o número 1. Principal marco. Ecologia profunda. Título nível 1. Aqui eu vou descendo com a seta e vou vendo tudo, né? Origem. Wikipédia. A enciclopédia livre. Bem, vamos tentar agora uma nova pesquisa, não é? Vou pressionar aqui, ó. Shift Ctrl F3 para abrir novamente. Wikichecker janela principal diálogo. Termino a buscar edição alt mais bem branco. Eu tenho tido sucesso procurando por um termo só. Quando eu coloquei dois, a coisa não funcionou tão bem. Então, vamos dizer que eu coloque aqui, ó. Biologia. B, I, O, L, O, G, I, A. Dá Enter. Ó, veja que ele não fez aquele barulhinho de imediato, não é? Ou seja, não trouxe a lista. Ele, às vezes, demora alguns segundos, olha. Estamos aguardando aqui para ver. Biologia, artículos disponíveis lista. Biologia específica. Ok, então vamos lá, ó. Seta para baixo. Biologia específica. Gênero. Biologia nota. Este artigo é sobre o taxon da biologia. Aí, ó. Ok. Então, aqui você escolhe. Vou dar Enter. J9 desconhecido. Ele vai abrindo. Navegador, ó. Navegador, ó. Biologia. Aqui, ó. Insert T. Firefox. Aí, Firefox. Vou pressionar Ctrl, Home. Link salve. E agora o número 1. Principal marco gênero. Biologia. Título nível 1. Aí, ó. Seta para baixo. Origem. Wikipédia. Ok. Então, pessoal. Aqui está. Não é? Eu vou apenas abrir mais uma vez, ó. Shift, Ctrl, F3. Wiki Checker. Janela. Principal diálogo. Lembrando que abriu. Você digita o termo. De preferência um só. A Enter. Ele vai mostrar a lista. Você dá tab. Está na lista. Mais um tab. Idiomas. E assim segue. E ao selecionar na lista o que você deseja, basta teclar Enter. Tá bom? Espero que seja útil a você aí em suas pesquisas. E os nossos parabéns à equipe portuguesa do NVDA por mais este excelente complemento. Lembrando que o link para download do Wiki Checker, este complemento, está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.